Galera, é o seguinte, meu, ao que parece, né, nós temos aí algumas informações novas sobre Dragon's Dogma 2, novo jogo da Capcom que vai estar chegando aí no próximo dia 22 de março, né, junto com Rise of the Ronin, e o negócio tá doido, né, nós já testamos o game, joguei em uma versão de PC, joguei uma hora do game e foi absurda a minha experiência, gostei muito pelo pouco que eu vim, e tudo sobre Dragon's Dogma você pode encontrar aqui no canal, no link que eu deixo aqui no comentário fixado. Porém, a mais recente notícia, né, que saiu hoje, inclusive, em alguns sites, e eu até vou mostrar pra vocês, é que esse jogo, infelizmente, ao que tudo indica, e por informações que vieram da própria IGN japonesa, que fez testes mais profundos no game, né, o jogo, ele vai tá rodando a 30 frames no PlayStation 5, sem opção de mudança pra um modo desempenho, ao que parece, é o padrão do jogo pra PlayStation 5. Fora isso, outra questão que pra mim é muito preocupante, talvez pra jogadores casuais e tal, beleza, mas pra mim, né, que produz o conteúdo, isso é muito, muito grave, que é o lance de você ter apenas um único save no game. Você não tem a opção de criar múltiplos saves, e todo salvamento que tiver dentro do game, seja o salvamento manual ou mesmo o automático, é em cima desse único save. Ou seja, se você tá andando pelo mundo, eu, vou dar um exemplo meu, tá, se eu tô jogando ali, fazendo minha análise e tal, do game, e encontro algo super interessante, muito louco e tal, beleza, fiz a quest, peguei aquele negócio interessante, aquela armadura, aquele não sei o que, beleza. Eu não tenho como voltar o save pra poder mostrar, gravar e fazer conteúdo pra vocês, mostrando como conseguir aquilo. Pior, se eu estou fazendo uma análise do jogo, sei lá, 40 horas de game, e geralmente quando você começa a jogar em acesso antecipado, você tem que começar um save novo. Você não pode começar o jogo do ponto onde você está. Se isso estiver no embargo da Capcom, fodeu, porque eu vou ter que começar um gameplay com vocês do zero, de novo, apagando as minhas 40, 70, 80, 100, 200 horas. Velho, pra mim isso é muito preocupante. Pra você também? Imagina que você tá jogando o game, Mano, para e pensa, imagina que você tá jogando o game, Você fez, sei lá, 200, 300 horas do jogo, tá? E por algum motivo ou outro, sei lá, mano, você quer começar o jogo de novo. Você vai perder essas 100, 150, 200 horas. Me parece que no primeiro game era assim, não sei dizer, joguei muito pouco do primeiro game, Mas se for, pode comentar se isso te prejudicou em algum momento ou não. Pra mim, eu, Kalil, como produtor de conteúdo, isso prejudica demais. Porque todo o conteúdo que eu poderia fazer pra vocês de dica, né, de lugares, coisas a se procurar no mapa e tal, talvez eu não consiga. Porque eu não posso voltar o meu save. Cara, isso é um absurdo ao meu ver. Ah, Kalil, mas no primeiro era assim. Tô cansado de falar isso na nossa cobertura de Dragon's Dogma 2. Cara, se tem o número 2, é uma sequência. É uma evolução. Deveria, no mínimo, ser uma evolução. Então, existem coisas que fizeram no primeiro game que hoje em dia não cabe mais. Quando esse jogo saiu, lá em, sei lá, 2010, 2013, não sei a data, tá? O primeiro game, vocês me falem aí. Mas era normal você não ter vários saves. Tanto que Assassin's Creed Unity, por exemplo, é um único save. Se você quiser jogar de novo, você tem que deletar aquele save. É um absurdo, tá ligado? Mas hoje em dia, o mundo, né, progrediu muito. Principalmente nesse quesito, né, de gameplay. Tantas e tantas coisas estão melhores como eram há 10, 15, 20 anos atrás. Hoje, qualquer game, praticamente, você tem múltiplos saves. Você tem como fazer salvamento, mano... Mano, nem que seja pouco slots. Uns 3, 4 slots lá. Mas tem. Te dando N possibilidades pro seu gameplay, certo? E um jogo saindo em 2024 não ter isso, pra mim é muito grave, tá? Pra mim. Pra mim é muito grave. E essa questão de 30 FPS eu nem preciso falar pra vocês, né? Eu acho que hoje, cara, pô, Playstation 5, ainda o Xbox, cara, ele tem a vantagem do... do FPS boost, né? Se esse jogo vier com FPS boost no Xbox, já vale muito a pena comprar o jogo no Xbox. A melhor plataforma pra jogar Dragon's Dogma 2, aparentemente, sem sombra de dúvida, vai ser o PC. Porque, dependendo do seu micro, você vai poder rodar ele até em 4K 60 frames, né? 2K 60 frames, sei lá, mano. Mas você vai ter uma resolução excelente com uma taxa de quadros de boa pra excelente, né? Muitos jogos, eu não vou mentir pra vocês, eu jogo hoje em dia no PS5 em 30 frames, porque se eu colocar no modo desempenho, eu perco muito da resolução. Tem jogo que a resolução cai pra 1080p se você jogar em desempenho no PS5. E isso, pra mim, é grave também. Aí eu tenho que acabar jogando, porque eu gosto muito de... Pô, eu tô com o PlayStation 5, eu tô com um jogo que foi construído de maneira bonita, com gráficos bonitos. Eu vou capar essa minha experiência por conta de frame? Aí eu acabo jogando a 30 FPS, o olho acaba acostumando, né? E como foi no caso de Cyberpunk, entre alguns outros aí. E... É isso que acaba resultando, né? O melhor dos mundos seria você ter em todos os jogos, nem que se fosse aquele upscaling inteligente que eles fazem de duas vezes 1440p. Tem um nome isso, mas eu esqueci. Pro jogador ter a opção, mas aparentemente, Dragon's Dogma obrigatoriamente só vai ter 30 FPS no PlayStation 5. Galera, não sou eu que estou falando, tá? Não é o Kalil. Não tô afirmando algo, porque eu não joguei, então eu não sei. Mas quem jogou está afirmando isso e vocês podem ver aqui na PSXBR, né? Eles pegam essas informações da própria IGN japonesa. Então, olha aqui. De acordo com o site IGN Japan, Dragon's Dogma 2 oferece apenas um arquivo de save. Inclusive, tanto o save feito manualmente quanto o automático ocupam o mesmo espaço de acordo com o site. Não é possível criar múltiplos saves ou diferenciar o manual do automático pelo visto. É o mesmo sistema de Dragon's Dogma original, portanto, veteranos não devem se surpreender com essa notícia. De fato. Mas, repito, muita coisa... Tipo, muita coisa mudou de lá pra cá. E eles manterem exatamente esse mesmo formato, né? Pra mim, é negativo. Extremamente negativo. No entanto, uma notícia ruim surgiu também. Outra notícia ruim. Segundo um insider japonês, Dragon's Dogma rodará... Ó, então, detalhe. Vamos lá. Corrigindo o que eu falei. Isso aqui, dele rodar a 30 quadros veio de um insider japonês. Não é da IGN. Uma notícia ruim, tal, o insider japonês, tal, vai rodar a 30 quadros por segundo no PlayStation 5 e não há forma de alterar isso. Ou seja, não existiria configurações de desempenho ou performance. Aí, detalhe que eu falo pra vocês e que o site ainda fala aqui, ó. Como a fonte não é exatamente algo oficial, considere a parte dos FPS como um rumor. Mas as do save é real, tá? se o jogo trouxer a questão da gente poder mudar, putz, mano, isso vai ser maravilhoso e não tenha dúvida que a gente vai falar isso aqui no canal, falando, inclusive, na nossa análise caso recebamos o game da Capcom Brasil em antecipado pra poder analisar. Mas, por enquanto, tenham esse lance do FPS como rumor. Se for verdade, pra mim, isso aí é complicado. embora, como eu falei, eu jogue alguns jogos a 30 ainda, né, é legal dar a opção pra quem sempre quer jogar a 60, mesmo que com quebra de... de qualidade, né, de nitidez, enfim. Deixa eu colocar aqui esse Insider. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ó, e veio do Reddit ainda, mano, então não dá pra... Ó, vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Não veio do Reddit não, veio do Twitter. Twitter. X. A Dragon's Dogma 2 supostamente vai rodar 30 FPS no console de acordo com o Insider japonês. O jogo foi confirmado e tal, pá. Deixa eu ver. Eu tô tentando achar a fonte da fonte da fonte, mas não tem. Entendeu? Então, esse lance de FPS tem como rumor por enquanto, tá? Se não for essa a realidade, se quando o jogo sair tiver a opção, nossa, de maneira completamente diferente e muito feliz, eu virei aqui comentar. Mas pra mim, esse lance do... do save é muito preocupante. Principalmente pra eu que faço conteúdo e pra você que mais tarde, após sei lá quantas horas, quiser começar um game do zero. O que você acha sobre isso? Comenta aí. O que você acha